Pois é, essa relação com a dona Lourdes começou há mais de uma década, ela chegou no consultório, enfim, com um quadro clínico, e a gente começou a interagir, a identificar o que estava acontecendo com ela do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico. Ela trazia uma série de questões pessoais e é importante a gente trazer que a relação do médico com o paciente vai para além de uma questão puramente biológica, é uma interação entre pessoas. E nessa interação a gente ouve as histórias, a gente trabalha as histórias, a gente trabalha o que a gente pode fazer para recuperar aquela condição clínica que o paciente chega para a gente, mas também a gente passa a interagir. Então, muito da gente vai para aquela pessoa e muito daquela pessoa vem para a gente também. A gente já criou uma certa atividade com o médico porque ele é uma pessoa tão desprendida, uma pessoa tão boa, ele nunca te volta para baixo. Você pode estar na pior situação, ele sabe da minha vida pessoal, eu converso com ele sobre o meu marido quando os dois velhos brigam aqui, eu converso com ele, é tipo assim um amigão que eu tenho, além de ser médico. Do ponto de vista médico, foi uma relação de extremo sucesso, Dona Lourdes, depois desses 10 anos, está muito bem, depois da vida dela, como deve levar, e do ponto de vista pessoal, acho que também foi um grande aprendizado, uma grande oportunidade para ambos, na medida que certamente ela leva um pouco de mim e eu trago comigo um pouco dela. Estou sentada esperando a minha vez e o tratamento dele é igual para todo mundo. Então, ele é um médico realmente muito humano, é um médico maravilhoso, tenho muito carinho por ele. Olha, a medicina, estava falando com a minha esposa essa semana, as pessoas dizem que é um sacerdócio, né? É perigoso falar em sacerdócio, mas a gente deve entender que é uma profissão que a gente não é médico de segunda a sexta, de oito da manhã e cinco da tarde. Medicina é uma profissão que a gente leva com a gente o tempo todo, nós somos médicos. Então, quando você chega num restaurante, você é médico. Quando você entra num supermercado, você é médico. Quando você entra no clube, você também é médico. E isso faz parte do seu modo de ser, do seu modo de agir, do seu modo de pensar. Você não consegue dissociar uma coisa da outra. Seja a forma como você olha as pessoas, seja a escuta que você faz com as pessoas, seja a forma como você seleciona as coisas na sua vida. Então, é uma profissão que a gente acaba sendo muito incorporando, né? Os conceitos da profissão, os conceitos do relacionamento. Você passa a entender a importância do relacionamento, a importância das pessoas, a importância do ser humano.